Finalmente, nós seremos completos. As piadinhas são o forte dele, então eu só vou falar, sai do meu planeta! Vamos precisar de reforços. Uh-oh. Graças ao seu parente imprudente, estamos em um passo mais perto do reinado supremo. Quando suas mentes se juntarem à nossa, será o fim. Se juntar? Vanessa, vocês que deveriam se juntar a mim? É isso. Vamos nos juntar e desmontar tudo por dentro. Boa ideia! Vamos infectar a mente dele se nem ele quer fazer com a gente. Pode ser a única chance. Vamos nos juntar! Aí, amigos. A palavra do dia é... Tem alguma coisa errada? No tantos assim, pode ser que a gente consiga lutar. Aproveitem sua independência enquanto podem. Eu gosto do meu planeta. E você? Com certeza é o melhor pra morar. Quando seus corpos se assinuarem, suas mentes irão junto e logo seremos um só. Vamos dar uma lição nesse constrampo. É, agora... Agora! É isso aí, Vance! Acabem com ele! Eu nunca vou desistir do meu exército, Cherche! É você que sabe! Eu nunca vou desistir do meu exército, eu nunca vou desistir do meu exército. É você que sabe!